Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que tem volante que tá lá no Catar, tá lá na Copa, na Seleção Portuguesa, deu entrevista falando que quer jogar novamente com a Bel, olha só, trabalhar novamente com a Bel. A gente tem informação importantíssima do Piqueires e o Verdão já tá arrumando a sua agenda pra 2023, entenda isso. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo rapaziada, então roda a vinheta. Fala time, como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui e fazer parte desse show, já agradeço o seu like, a sua inscrição. Aquele recado bem rápido, já que você tá aqui, não esquece de comentar, avante palestra, me ajuda demais. E se você quer assistir uma telinha, se você quer assistir filmes, séries, todos os jogos da Copa e tudo isso, sem aquela fiarada, sabe, aquela bagunça. Então aqui embaixo tem a Connect Plus. Rapaziada, vocês conseguem assistir todos os filmes, tudo, tudo liberado aí, voando, sem travar, com a Connect Plus e o melhor preço do mercado. Cara, é muito barato, é muito. Clica aqui embaixo, chama o pessoal da Connect Plus e fala que veio do Cartinha, beleza? Dá essa moral, ó, vocês não vão se arrepender. Pessoal, iniciando os nossos assuntos, eu queria falar já do calendário que o Palmeiras tá organizando pra 2023. Então, logo pra janeiro, o Palmeiras já colocou alguns amistosos. É aqueles amistosos, sabe, pra tirar a barriga de chope, o pernil que a galera comeu no final do ano, sabe, aquela coisa. Vocês já repararam, o Dudu, ele volta sem barrigudo. Então é nesses amistosos aí que ele dá uma secada. Então vamos lá. Dia 5 do 1, o Palmeiras encara o Suzano, o time do Suzano. Dia 8, o Palmeiras tem dois jogos. Um jogo pela manhã às 10 e um jogo às 16 horas. Então às 10 é o time de São José às 16 horas, às 4 da tarde. O Palmeiras encara o Desportivo Brasil. Dia 11, a gente pega o São Bernardo às 10 da manhã. E à noite, à noite não, à tarde, a gente pega o Monte Azul. Então o Palmeiras já colocando aí, se organizando pra janeiro fazer aquela pré-temporada. E a gente não pode esquecer que tem a Supercopa, né, que ainda não tá decidido. Se vai pros Emirados Árabes, se vai pros Estados Unidos, ou então se vai continuar aqui no Brasil. Então precisa já organizar isso daí por questão de tempo, né. Porque assim, a gente tem essa pré-temporada, aí já emenda o Paulistão terceira rodada. A gente já tem o São Paulo encarando na terceira rodada do Paulista. Cara, é muito jogo já encavalando. E a gente ainda tem a Supercopa que os caras estão com a brilhante ideia de jogar, né. Em outro país aí pra prejudicar ainda mais o que o time vai fazer. Prejudicar ainda mais tudo o que o time tá se organizando, né. Porque querendo ou não, nos Estados Unidos, que seja em Orlando. Vamos supor, tô colocando em Orlando que é um lugar rápido. É oito, nove horinhas de voo. Imagina você levar um elenco inteiro, oito, nove horas, aí vai lá, joga uma partida e volta. Então é um saco, né. É bem, tem que pensar direitinho como eles vão fazer isso. A fisiologia do Palmeiras vai ter que trabalhar de uma forma diferente nesse caso. Porque quando era Copa Mickey, ficava uma semana. Aí beleza, sabe. Agora você vai, joga um dia e volta, sabe. É muito louco, né. É o seguinte, pessoal. A gente tem uma info interessante. O Piqueires, ele teve um aumento salarial. Olha só que loucura. O Piqueires chegou em 2021 substituindo o Matiazinha, que tá na Roma, né. Tá jogando nada, tá jogando zagueiro na Roma, joga menos de lateral. Mas jogo sim, jogo não. Tá aquela bagunça lá. Então o Piqueires veio pra substituir. E veio em 2021, jogou 2021 inteiro, né. Jogou muito bem ali e tal, aquela coisa. Aí o que aconteceu? Dois times da Inglaterra consultaram ele. A galera que organiza, que cuida da carreira dele, a empresa, é uma empresa de marketing esportivo. E ela tem muita ligação com o time inglês. Eles fazem essa ponte com o time inglês. Então aí eles já consultaram o Palmeiras. Falaram, ó, o pessoal tá atrás aqui. Como é que tá aí o contrato, né. Vamos dar uma melhorada nisso. Então o Palmeiras manteve o contrato do Piqueires até 2025. Aquele contrato básico de cinco aninhos que os caras fazem, né. Que é um absurdo, mas é. Pra ter a garantia que o cara vai ter uma estabilidade no clube. Então o contrato de cinco anos mantém. E o Palmeiras deu um aumento salarial. E esse aumento já mostrou no BID, né. Que é aquele relatório de quando tem qualquer alteração no contrato do jogador, bate no BID. Então vamos supor, o cara chegou no Palmeiras. Tem que aparecer no BID pra jogar o Campeonato Brasileiro. O cara mudou, aumentou mais um ano. Bate no BID que teve alteração. Aumento salarial, bate no BID que teve uma alteração aí no contrato, no salário do cara. Pra deixar tudo, assim, a modo de dizer, né. Que eu não queria, preto no branco, né. Pra não fazer associação o Corinthians. Mas é pra ficar claro. É isso, é aquilo. Então pra não ter problema. Então é uma alteração aí que é pra ter estabilidade. Aumenta o salário do jogador, aumenta a oferta, aumenta tudo. E aumenta a multa recisória que a rapaziada tem que pagar. E ainda mais, né, clube inglês, que é em libra. Qualquer uma libra dá 15 mil reais aqui. Então imagina, né. Então os caras tem que diminuir isso mesmo. Agora, pessoal, um assunto muito interessante. O volante João Padilha. João Padilha. Eu ia falar João Padilha. Não, mas é João Padilha. Volante que tá lá no Qatar. Ele tá lá na Copa. Tá lá com o Cristiano Ronaldo. Ele tá lá junto com o Cris, com o CR7. Última Copa dele. Tá lá, tal. E ele deu uma entrevista pra ESPN. Falando que ele tem vontade de treinar novamente, né. De jogar, atuar, trabalhar com o Abel. Ele, então, ele treinou. O Abel treinou ele quando tava no esporte. E depois no Braga. Que também é de Portugal. O meio campista faz parte do elenco português convocado por Fernando Santos ao Mundial do Qatar. E foi treinado por Abel quando estava na base do esporte e, posteriormente, na equipe principal do Braga. Em entrevista à ESPN, o jogador não poupou elogios ao comandante Palestrino. Afirmando que gostaria de trabalhar com o bicampeão da Libertadores. Cara, o interessante do Abel é que, como ele é português, europeu, isso é claro. Mas essa mudança aí dele, tipo, que ele era um cara, ele era um treinador, gente. O Abel, ele foi a quarta opção do Palmeiras. O Palmeiras tentou o Ramires, tentou o Galhardo, tentou o BKSS, tentou, cara, o outro lá. Tentou uma par de cara. Todos foram dizendo não. Chegou o Abel, falou, eu vou. Conheço. Pô, puta time. Conheço lá e tal. Então, o Abel, ele chegou aqui como, cara, tipo assim. Ele chegou no aeroporto, ele e os caras ficaram olhando a foto pra saber quem era. Porque ninguém conhecia o Abel. Vou falar a verdade. O Palmeiras ficou com a plaquinha lá, Abel Ferreira. Aí ele, ô, sou eu aqui. Aí, o Abel começou a treinar o time e mudou. Mudou. Virou treinador de primeira linha, né? Hoje ele é o maior treinador português em atividade. Ele ganhou isso. Cara, ele atuando no Brasil se tornou o maior treinador português. É, cara, isso. E treinando no Brasil. Olha que loucura, velho. O cara ganhou 12 Libertadores. Copa do Brasil, Brasileirão, Paulista. O cara ganhou tudo. Só não beliscou o Mundial ali. Porque se a Leila tivesse arrumado um atacante bom, a gente tinha beliscado. Então, faltou muito isso. E o cara, ele é gringo. O cara é português. E os jogadores portugueses estão olhando pro time do Palmeiras, pro cenário brasileiro. E falando, pô, o Abel lá tá arrebentando, hein? Pô, dá vontade de treinar com ele. Dá vontade, sabe? Então, isso, cara, é impagável. Isso não tem valor. Esse é o marketing que o Palmeiras tem que trabalhar. Tem que pegar o Abel, que o Abel é a sensação do Palmeiras. O que vai fazer com ele? Pô, faz churrasco, faca, tudo do Abel. Churrasqueira, sabe? Tem que explorar a imagem dele. Tem que explorar do Dudu. Tem que explorar do Gomes. Pô, meu. Pelo amor de Deus. O Palmeiras é muito lento. O marketing é muito ruim. Falta essas coisas. Falta trabalhar isso. Imagina, meu. Os caras, pô, se lança um kit churrasqueira Abel Ferreira, na hora eu compro. A camisa do Abel esgotou. Não tem mais. Olha só. Isso que é uma camisa. Palmeiras, olha. E a camisa, cara. A camisa a gente compra todo ano. É uma coisa que é, sabe? Agora eu quero ver você chegar com um kit, com uma coisa diferente, uma chopeira do Veiga. Mano, sabe? Meteu os caras, os adesivos dos caras. Uma coisa louca. Dá pra fazer. E deixa de ganhar dinheiro. Deixa de explorar. Deixa de fazer. O palmeirense, imagina. O cara tem que presentear o pai, a irmã, a mina, todo mundo. Aí ele vai lá na Porcolândia e compra tudo do Palmeiras. Que tá o Abel, tá o Gustavo Gomes, tá o Dudu, tá todo mundo. Olha o vacilo. O cara fala, pô, meu. Tô dando presente que as pessoas gostam e tô ajudando o meu clube, meu time do coração. Melhor ainda. Une as coisas. Então, falta muito isso lá dentro no Palmeiras. Mas aí a gente vê, mesmo assim, com as falhas de marketing, essas coisas que o Palmeiras faz, né? O jogador português, cara, olhando pro Abel que tá no Palmeiras. Então, é olhando o Palmeiras também. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante, palestra. Cestou, né, rapaziada? Tava na hora, né? Semana pesada. Apesar de ter muito joguinho da Copa, ainda é pesado. Avante, palestra. Falhou.